Olha, hoje choveu muito aqui em Manaus e vários locais foram afetados. Quem tem os detalhes é Sigrid Avelino. Olá Mariana, boa tarde. A forte chuva que caiu hoje em Manaus por volta de 9h30, parece ser dado uma trégua, mas ainda chove na cidade. De acordo com o Corpo de Bombeiros, vários pontos foram afetados, principalmente a zona leste e zona centro-oeste aqui da cidade. Aqui na avenida Lóris Cordovil, na Alvorada, uma panificadora foi destelhada e vários pontos da cidade estão com altidós virados, semáforos apagados e as árvores tombadas em casas e em carros. Na avenida Constantino Nério, Igarapé transbordou e parte dela, que dá acesso ao Parque dos Bilhares, está interditada. A matéria completa você acompanha logo mais no Jornal em Tempo. Sigrid Avelino para o SBT Notícias. Obrigada, Sigrid. Isso foi só uma chuva, hein? E a cheia que atinge o Amazonas já alagou vários ramais próximos à BR-319. No interior do estado, plantações inteiras já foram perdidas e a estimativa é de que o prejuízo dos produtores ultrapasse os 40 milhões de reais. Há uma semana, a dona Zeneide tenta aproveitar o pouco que sobrou da plantação de mandioca, o único sustento da família. Um pouco triste, né? Por causa que é a colheita que a gente tem para sustentar os filhos da gente, aí você acaba tudo nas águas e não tem como a gente sustentar eles. Sem a mandioca, a dona Olivia não faz farinha há 15 dias. A agricultora já perdeu toda a produção de um ano. Até a casa está embaixo d'água. Nossas casas estão todas na água. Nossas rostas estão quase todas perdidas. As autoridades ainda fazem um levantamento sobre os prejuízos no estado. Quase metade de tudo que foi plantado em um ano está perdido. São mais de 40 milhões de reais levados pela cheia. Evidentemente que são inúmeras famílias e esse número, infelizmente, ninguém tem como mensurar. Mas é muito mais que esse valor que você está me falando de 40 milhões. Na zona rural do Careiro da Várzea, quase tudo está no fundo do rio. Casas, plantações, das árvores, só é possível ver a copa. E nessa região, perigo para quem navega, pode vir de cima. É por esse fio que a energia elétrica chega até a comunidade do Capiranga, próximo aqui do Careiro Castanho. Na seca, ele fica a 14 metros de altura. Na cheia, está sim, ó, a menos de dois. Um perigo para quem navega por essa região. Seu Francisco já presenciou acidentes com embarcações nessa área. O papai da barca que carrega aluno, topou todo lá. Cobertura da barca. Foi um problema. A sorte que ele ia só, não deu muito... Estava desligada a chave. Se tivesse ligado, tinha morrido todo aquele pessoal, que são cento e poucos alunos. E o perigo não é só no rio. Como a água já inundou vários ramais, as prefeituras improvisam novas estradas, aterrando as partes alagadas. Em alguns pontos, trafegar com carro é bem arriscado. E se de carro é ruim, a pé é ainda pior. É porque tem chovido bastante aqui na região. E como o ramal é de barro, trafegar por aqui é quase impossível. E olha que hoje faz sol, mas o chão está bastante liso. Na próxima reportagem, você vai ver que além dos ramais, a BR-319 também pode ter trechos inundados. Em Manaquiri, moradores abandonaram as casas com medo da cheia. E a agonia dos criadores de peixe, que estão vendo o rio se aproximar cada vez mais dos viveiros. Tristeza, né? E deve sair ainda hoje aqui de Manaus um navio da Marinha que vai levar assistência hospitalar às vítimas da enchente em Anori, Anamã e Capiranga, no Baixo Solimões. O navio tem capacidade para cerca de 300 atendimentos diários. Ele acabou de chegar de uma operação no Acre e segue agora para o Baixo Solimões. Dentro desse plano, que é a Operação Matrinchã, envolvimento de outros navios, de outras agências, o efetivo é bem superior a esse inicial que está acontecendo agora, hoje são 87. A missão da Marinha foi um pedido da Defesa Civil do Amazonas, que tem algumas preocupações na área da saúde. Problemas respiratórios, né? Problema também de ter uma pressão diminuída em função da temperatura, né? Ele também tem o problema do consumo da água. Então, são vários problemas que imprimem uma ação básica de saúde para minimizar o afetamento. O navio deve ficar naquela região o tempo necessário para fazer os atendimentos e evitar a proliferação de doenças. O Rio Solimões começou a baixar em Tabatinga e Benjamim Constã. E os efeitos devem ser sentidos aqui em Manaus, onde o Rio Negro atinge hoje a cota de 29 metros e 52 centímetros. Seu Honório já começou a preparar a mudança. Vou ter que morar de aluguer, sim. Eu acho que daqui a semana, final de semana, já estou... Mudando. ...capando o gato. As famílias dessa área do São Jorge estão deixando suas casas com medo da cheia. Em 2009, eles registraram o nível das águas. E falta pouco para atingir a marca daquele ano. A expectativa de quem acompanha as mudanças no Rio Negro há mais de 40 anos é de que a cota máxima seja atingida até segunda-feira que vem. No Rio, normalmente, desde 1902 até hoje, nós temos cerca de 75% aproximadamente, as máximas de enchente, elas ocorrem em meados de junho. Em Tabatinga e Benjamin Constant, o nível do Rio Solimões começou a baixar. E segundo o Serviço Geológico do Brasil, os efeitos serão percebidos em Manaus. Deve haver uma diminuição no ritmo de subida do Rio Negro a partir dos próximos dias, sinalizando aí para um final de cheia, para o início do mês de junho. Obrigada a você que acompanhou o SBT Notícias pela internet. Até a próxima.